José era um militar de confiança e chegou à posição de coronel das forças especiais no exército de seu país. Isso lhe trouxe grandes oportunidades para o bem e para o mal. Quando foi enviado a uma região dominada pelo tráfico de drogas, a intenção de José era trazer justiça àquela área problemática. Ele e suas tropas começaram a enfrentar os criminosos a fim de proteger as pessoas. Alguns de seus superiores eram corruptos e aceitavam subornos dos traficantes de drogas e ordenaram que José fechasse os olhos para alguns crimes. Ele se recusou continuamente até ser preso por oito anos por praticar o bem. Infelizmente, vivemos num mundo onde às vezes fazer o bem traz sofrimento. Isso se deu no caso desse militar. O pagamento por servir o seu povo foi uma prisão injusta. O apóstolo Pedro, que também foi preso por fazer o bem, compreendeu esse tipo de desgosto. Ele nos deu esta perspectiva. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticar o que é bom do que praticando o mal. À medida que José compartilhava o que Deus lhe ensinou na prisão, entendi que a justiça de Deus não é obstruída pela maldade dos homens. Fazer o bem ainda é agradável aos seus olhos, mesmo quando, por isso, somos maltratados pelo mundo que nos cerca.